Cuidado com o coração perverso, perverso, o que é ser bom? Deus é bom, vai dizer o apóstolo João, Deus é bom, Deus é amor, o que é ser bom? É mesmo vendo uma pessoa, mesmo você vendo uma pessoa errando, ser bom, eu não vou falar, porque é meu irmão, é minha irmã, ser bom, mesmo uma pessoa que não merece teu carinho, eu vou amar, porque é filho de Deus, ah padre, mas aí até sangue de barata, então Jesus tinha sangue de barata, porque Jesus amou seus inimigos.